Atenção donos de cães e de gatos e até de pets em geral, um novo perigo está solta no Brasil e ele é mais assustador do que você pode imaginar. Tu já ouviu falar do verme cabeça de martelo? Essa criatura estranha, bizarra, está se espalhando pelo mundo e chegou aonde agora? No Brasil. Causando grande preocupação pra gente que ama cachorro e que ama gatos. Fica ligado nesse vídeo que tu vai descobrir tudo o que esse parasita é e o que ele é capaz de fazer no teu cão. E também como você se proteger, não deixar o teu pet exposto. Ele é originário da Ásia. O verme cabeça de martelo da espécie Bipalium já foi identificado nos Estados Unidos, na Europa e agora no Brasil. Mas não te preocupa, pois ele não ataca o ser humano. Esse verme se alimenta de minhocas, caracóis, lesmas e insetos. De acordo com a Universidade Estadual da Pensilvânia, ele é tóxico. Ele produz tetrodotoxina, uma neurotoxina poderosa que pode ser encontrada em Baiacu e até naquele famoso polvo de anéis azuis. Embora a quantidade de toxina que tem o verme seja baixa, ele representa um grande risco ao ser humano. Doses mais elevadas, para você ter uma ideia, pode atacar o sistema nervoso, causando dormência e pode ser até fatal. Agora atenção, dono de pet. O muco tóxico do verme pode ser perigoso para o teu cão ou para o teu gato. Se um pet entrar em contato com o verme, ele pode ter sérios problemas de saúde. Já compartilha esse vídeo para todo mundo que tu conhece, que tem um cão, que tem um gato. E deixa esse like, porque esse vídeo está te ajudando. E como que esse verme pode ser encontrado? Ele geralmente é encontrado na vegetação, sob pedras e material em decomposição. É importante tu manter o teu jardim, o teu quintal limpo, para proteger o teu cão e o teu gato. Para você ter uma ideia, recentemente um biólogo, Fabiano Soares, encontrou um exemplar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Até gerou um certo pânico nas redes sociais. Em Minas Gerais, moradores de Belo Horizonte também ficaram surpresos ao verem esse verme. Ele tem o corpo achatado e a cabeça em forma de pá. O verme pode chegar até 40 centímetros de comprimento, ou seja, realmente ele é muito grande. E o detalhe, quando ele é cortado, ele se degenera. Então não tente despedaçá-lo. O verme ainda é hemafrodita. Ele possui órgãos masculinos e femininos. Eles podem se reproduzir por divisão binária, o que facilita demais a sua proliferação. Por isso que ele está tendo em vários lugares. Geralmente ele é encontrado em solo úmido, sob folhas, sob pedras, sob detritos. E você não pode jamais tocar ou deixar que o teu pé te toque nele. Ele tem que ser manuseado com muito cuidado. Se tu encontrar esse verme e quiser matá-lo, você vai precisar de sal, de vinagre. O ideal é aplicar diretamente sobre ele. E se for manusear, já fica o alerta. Usa luva. Fica atento, família. Se tu ver algo semelhante, não deixa o teu cão e o teu gato se aproximar. Esse vídeo foi útil. Então deixa esse like e compartilha com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. E não deixa de te inscrever aqui no canal. Tem muita novidade chegando e dicas úteis para te ajudar com o teu cão e com o teu gato. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.